Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal, vamos aqui novamente de Metal Gear Solid, a gente já gravou um gameplay aqui deste jogo, só que é o seguinte, na gravação a gente conseguiu gravar um tanto só né, e daí o jogo acabou travando, não deu para a gente ir um pouco mais além, então resolvi gravar de novo para ver se a gente consegue passar do ponto que a gente, ah tá, do ponto que a gente não conseguiu passar, tem alguma coisa ali, vamos lá, ração, e essa aqui, ele está traduzido ali a parte do gameplay né, parece que essa aqui, eu acho que inclusive ele travou porque sei lá, ficou, ficou mal, mal traduzido, alguma coisa assim, não sei dizer o que houve nem que chegou a travar ali, aqui ele dá uma mexida, estou dando uma mexida aqui aqui no emulador para ver, vamos deixar assim, bom aqui a gente tem que esperar aquela, o elevador descer né, eu queria aprender como é que dá o mata-leão, vamos ver se eu consigo, e acho que ele vai ver, eu, eu também marquei, não fui pisar na poça d'água ali, acho que ele vai matar eu, ver se dá para pular essa parte, tá, acho que nem vou pegar agora, porque vai que morre de novo, a poça d'água aqui, acho que agora que vou aprender a dar o mata-leão, eles não morrem né, vamos levantar agora cadê a escada aqui no o elevador que não desce vamos lá de novo bom, acho que agora eu vou esperar o elevador descer, então deixa eu pegar aqui a ração até agora eu não sei porque que serve essa ração ainda bom, como falei no vídeo anterior também, eu joguei um tempo já, como faz muito tempo que eu joguei, eu não lembro, eu não lembro, não lembro de nada, eu joguei na época do PS1 mesmo né, lá em 1900 e lá vai bolinhas em 1999, por aí quase 2000, olha os rapos, cedezão pirata, como se pirataria, jamais teria jogado, o elevador vai descer ou não? porra, parece que deu um bug lá na luz lá do no mapa, acho que foi o negócio que eu mexi aqui no emulador, só pode ter sim como é que daria esse mata-leão rapaz? bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá ah, dá pra esconder dele aqui também, aqui né, agora desceu o elevador vamos lá então acho que ali vai descer mais um guarda ali né vai pra lá louco é, dá pra me esconder aqui a hora que ele vir é, se ele não me ver aqui, bom, se bem que vamos ver acho que vai dar hein beleza deixa eu ver se dá pra cortar, beleza, acho que deu essa parte aqui a gente já viu no vídeo anterior né aqui também dá pra cortar essa parte aqui que tava bem zoada a tradução né esse daqui pelo jeito tá mais tá mais organizadinho nossa parte aqui também já vimos essa cena né dá pra gente cortar dá pra gente acelerar aqui beleza é, a tradução agora já tá em inglês de novo é, não tá, não tá bom não achei que quando convém só que aparece em português né beleza, acho que dá pra cortar também é, eu tô achando, sei não se não vai travar no mesmo lugar hein vamos ver vamos ver se você travar no mesmo lugar a gente joga o normal sem ser o na próxima daí né sem ser o com a o texto em português que na verdade tá meio em português meio em inglês meio isolado vamos ver que aqui a gente não pode deixar essa luz aqui pegar a gente ah rapaz você tá de brincadeira o cara vai ver eu ah não viu foi um gato que passou aí deixa eu ver aqui como que eu ah, ali tem uma câmera né urra ah, tinha um carinha ali agora não tem mais né uma câmera de segurança uma câmera de segurança passando ali pertinho bom, aqui que tinha travado vamos ver se vamos ver se vai agora né vamos ver agora que travou na outra vez é, pelo jeito acho que agora vai vamos ver e agora não tem mapa não tem nada rapaz tem dois lados aqui ainda acho que eu vou seguir os ratos para ver que, aqui é aqui é o McDonnell Miller Eu sei que você tem um caixão do que você. Bem, eu sei muito sobre sobre sobreviver em um ambiente frio. Eu vivi em Alasca mais longe do que você. Então me ligue se você tem alguma pergunta sobre a flora ou fauna aqui. Minha frequência é 141.80. Esses maus são maus de alasca. Não se preocupe, eles não podem te machucar. Os maus de alasca não têm um pouco de fato, mas eles ainda podem sobreviver os maus de alascarem sem hipernir. Eles caem tunelos sob o nele. É onde eles ficam calma. Especialistas de alascarem, né? Eu deveria aprender deles. Mas tem um lado escuro também. Às vezes, os maus vão matar e comer um alascarem que não é seu próprio. Para garantir o sobreviver de seus próprios genos, certo? Sim. Próximo programa brilhante, né? Se existem maus, isso significa que deve haver um descanso em algum lugar. Seguem os maus. Vamos lá. Essa parte de seguir os ratos, eu lembro bem que tem que fazer isso. Nem precisava dessa informação. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem uns tanques ali. Acho que só isso. Ah, tem um guarda ali. Vamos seguindo em frente. Acho que é aqui que a gente vai sair. Ah, tem um carinha ali já, mano. Tem uma câmera ali em cima. Já consegui ver. Talvez não seja o momento ideal para a gente sair agora, né? Vamos esperar um pouquinho para ver se ele se afasta. É, pelos passos deles acho que já... Vamos sair para ver. Porra, está cheio de nego ali, velho. E agora, velho... O que será que tem para cá? Aqui é o lugar que a gente viu a primeira vez ali, né? Aquela musiquinha de suspense. Chegará aquele medinho. Vamos lá. O que temos que fazer aqui? Ó, tem outra entrada aqui. Ah, não. Deixa eu dar uma afastada aqui que tem um... Um guarda ali. E agora? E agora? E agora? Vamos ver o que ela vai falar. Usa o elevador para mudar as paredes. Deve haver um elevador de carga que você possa levar em algum lugar. Prova de encontrar. Ah, um elevador. Ah, deve ser... Opa! Tem uma câmera ali. Fica meio paradão aqui. Ah, você está de brincadeira que o cara me viu, velho. Ah... Puta merda, hein. Olha aí. Ó, o cara está me procurando ainda, pelo jeito. Beleza. Beleza. Já sabemos o lugar que temos que ir agora. É, agora a gente tem que esperar ele vai vir para cá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah... Será que tem como fugir para cá? Tomara, senão... Só falta ter um... Não ter fim isso aqui. Ah, tem uma escada ali, né? E agora? Como que sobe aqui? Ah, tá. Maduro que estou sem arma, estou sem nada, cara. Estou sem... Não sei como dar um mato-leão. Minha vida está acabando aí. Ah, tem... Será que eu passo para lá? Será que esse aqui enche vida? Ah... Bom, ele pediu para... Ligar o rádio aqui, né? Estamos aqui nos dutos. Guiar. Quer dizer, eu acho que é, né? Será que esse foi o lugar que a gente passou? Não sei. Agora não tem os ratos aqui para... Nos guiar. Outra câmera ali. Outra câmera ali. Outra câmera ali comoira. Tem uma mulher presa em algum lugar. Tem uma mulher presa em algum lugar na cela. Tem uma mulher presa em algum lugar. 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 No lugar que a gente estava. Tem uma mulher presa em algum lugar. 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 Eles vão jogar bomba. Tem uma mulher presa em algum lugar. 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 Como é que dá esse mata-leão, será? O problema é que agora eu não sei para onde tem que ir. Estou mais perdido que amendoim em boca de banguela agora, hein? Agora imagina na época, esse daqui não tinha internet, não tinha nada. O cara tinha que descobrir na raça, hein? Deixa eu cortar aqui o X para ver. Estou achando que a gente vai ter que voltar lá e descobrir outros lugares ali naquele... Naquela sala que a gente subiu a escada. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo, hein? Queria saber o que é isso daqui que a gente não pega. Cheio. Ah, aparece o nome aqui, ó. Tanque Hangar. Agora será que se eu descer aqui não vai dar? Só falta a câmera pegar eu aqui. Eu vou ter que me escapar para cá antes. Tchau. 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 Tá bom. Tchau. É, tem um elevador aqui, né? Sabe que a gente consegue abrir ele? Vamos lá Bota fé que vai Não Acho que não Ah, aqui a gente passou direto, ah, tem uma nova área aqui, cara, vamos ver, quem sabe é aqui, uma câmera ali, tal, é, pelo jeito, socão, o que que seria isso, será? Aqui é pra dar um socão O que seria isso, hein? Agora não sei se é na parte de baixo, talvez tem aqui Ali, acho que foi o lugar que a gente saiu, aquele buraco ali embaixo Bom, aqui tem outra Ah, tem uma outra coisa, uma outra porta, alguma coisa assim Só que não abro não Oh, derramo um bug ali nesse entorno Vamos ver aqui Um tanque de guerra Uh, agora tá fazendo falta aqui, ele mata leão, hein Cadê, cadê, cadê você? Ah, moleque, prendi a dar um mata leão, agora ficou, o negócio ficou show, hein O negócio ficou show de bola Ah, tem uma outra elevadora ali Acho que eu vou pegar aquele carinha aqui Só tem dois Tem um vermelho ali, não sei se é câmera ou é Vamos ver pra onde que ele vai vir Acho que ele vai voltar pra trás, vamos ver Aê Tá dizendo que tem uma arma aqui, mãe Essa aqui é arma Agora ficou bom, hein Agora tem que preocupar só com as câmeras, só Ah, eu não tô entendendo aqui Opa, tem um Ah, é um Mas dá pra esconder debaixo do tanque também, né Ah, não fui no elevador ainda, né, Lu? Acho que é ali Vamos ver Tá verde Beleza Beleza Deve ter alguma coisa pra acionar Ah, moleque, velho B1, B2 E agora? B1, B2 Vamos no B1 primeiro Tá começando a clarear os negócios aqui, hein Eita, mudou tudo a música aqui, rapaz Olha a parede Olhe o radar, eles estão pegando o dopa no caixa Ele é o oi preto Prope e o resgate Ah, resgatar. Resgatar. Por enquanto não tem nenhuma. Está vermelho, não vai abrir. Vamo lá. Snake, se você quiser ir em cima ou em cima de uma lada, pressa o botão de acção por cima de uma lada. Snake, se você quiser ir em cima ou em cima de uma lada... Tá bom, já. Já saquei. Já entendi o recado. É de novo o duto, rapaz do céu. Estou enjoado em andar em por duto já. Deixa eu ver aqui. E aqui tem outro lugar agora, hein. E agora? Aqui não desce. Ah, tem um... Alguma coisa aqui. Girando. Está girando. Quer dizer, aqui é bala, mas eu não tenho... Não tenho arma. Tem a bala, mas não tenho arma. Bom, a gente entrou na esquerda, então a gente vai ter que ir pra esquerda. Não vai. Vamos lá. Mais dicas. Visão em primeira pessoa. Cadê? 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 Cadê a visão em primeira pessoa? Não tem que não. Ou será que você irá aqui? Não tem que não, não tem que não. Ah, então dá pra olhar aqui, né? Ah, tá. Ah, já que ela não ia ver ele aqui, né? Fazendo abdominais, deixa eu ver esse aqui. Agora ele vai ver lá o chefe lá. Esse daí é amigo. Eu estou aqui para salvar você. Você é o Darpa, Donald Anderson, certo? Você está aqui para salvar mim, né? Qual é a sua roupa? Eu sou a pão que eles enviaram aqui para salvar a sua importância, mas... Realmente? É verdade. Dizemos nossos melhores gráficos. Parece humano, parece de verdade. É possível? É possível. Eles... Poderam lançar um novo avião. Acho que ela vai ouvir lá. Eu pensei que esse lugar era só para guardar com desmantelos de guerra. Eles não deveriam ter acesso a um espelho. O que eu estou a contar com vocês é informação classificada, ok? Nós estamos fazendo exercícios com um novo tipo de arma de experimento. Uma arma que vai mudar o mundo. O que? Uma arma com a capacidade de lançar um ataque nuclear de qualquer lugar na frente da terra. Uma arma de batalha de batalha nuclear. E agora? Metal Gear? Não pode ser. Você conhece? Metal Gear é um dos projetos mais secretos negros. Como você conhece isso? Nós tivemos alguns passos no passado. Então é a razão que você está aqui no local de disposição? E por que eu vim para um lugar de desmantelos como esse? Eu ouvi que o projeto Metal Gear foi desmantelado. E por que eu vim para um grande projeto de armazenamento entre Armstead e a nós mesmos. Nós vamos usar esse exercício como dados de base, e depois vamos para a produção mass-produção. Se você não fosse para a revolução... A revolução? A revolução? E aí, eles planejam usar os ricos. Estes caras são pratos. E aí, os guardas estão ouvindo o papo deles. Calma aí, por favor? O cara falou que achou que ele estava falando sozinho. Você quer dizer PAL? Sim, claro, há um PAL. Está instalado para que você tenha que inputar dois passos diferentes para lançar o dispositivo. Há dois passos? Sim, o Baker conhece um, e eu conheço um. O Baker? O presidente da Armstead. Isso é certo. Cada um precisa inputar o nosso passos, ou não pode haver nenhum lançamento. Mas... eles descobriam meu passos. Você falou? Psycho Mantis pode ler a mente de pessoas. Você não pode resistir. Psycho Mantis? Um dos membros do Foxhound. Ele tem poder psíquicos. Isso é ruim. É apenas um tempo antes de encontrar o Baker também. O outro só vendo a conversa dele. Talvez eles descobriram o passos do Baker. Sim. Eles poderão lançar uma nuca em qualquer momento. Mas há uma maneira para parar o lançamento. O que? As cartas de cartas. As cartas de cartas? As cartas de cartas? As cartas de cartas foram desenvolvidas por Armstead. Os desenvolvidores do sistema como um avançamento de emergência. As cartas de cartas de cartas. Ok. Três cartas. Três. Três cartões. Três. 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 E o passagem secreto. É nossa vantagem. É одинmemberör kooolяла. Éblowing. a pad card, it works together with your body's only electrical field personal area network huh it transmits data using the salts in your body as the transmission medium as you approach the door security devices they'll read the data stored in the card and the doors will open automatically gotcha actually got a spot in the middle of it i'm gonna get you out of here wait a minute what is it you haven't heard any other way to disarm the pal have you from your bosses or anyone no are you sure you haven't heard anything i just said no so does the white house plan to give in to the terrorists demands that's their problem it has nothing to do with my orders but what about the pentagon pentagon what is it what is that hey what happened what is that or what is that it is O que aconteceu? Eu não sei. Parece um ataque de sangue, mas... Um ataque de sangue? Não. Colonel, você está escondendo algo de mim? Absolutamente não. Snake, você tem que entender. Essa opção é a nível de segurança. Você precisa de segurança de segurança alta para ter acesso ao fio completo. Você quer que eu acredite que você está em charge de essa opção, mas você não tem acesso ao fio completo? Eu te disse. O Secretário de Defensa e Control Operacional. Eu estou aqui como seu apoio. Snake, nós não temos tempo para debater. Vá fora e encontre o Presidente Baker. Ah, rapaz, olha lá. A menina saiu da cela e... Está me vindo para cá, hein? Ou não? Deve ser o Presidente Baker. Eu não sei que você é um alívio, você é um alívio! Líquido? Não, você não! Não se mova! Esta é a primeira vez que você põe uma arma a uma pessoa? As suas mãos estão amando. Você pode me atirar, garoto? Cuidado! Eu não sou garoto! Líquido! Aquele olhar nervoso! Aquele olhar assustado nos seus olhos! Eles são olhos dos garotos, se eu nunca vejo eles! Você nunca matou uma pessoa, certo? Você falou muito! Você nem levou a segurança, garoto! Eu disse, eu não sou garoto! Você não é um deles, é você? Abre essa porta! Você tem um carro, não é você? Por que? Então, podemos sair daqui! Parece que vamos ficar um pouco demorados. O que você está fazendo? Não pense! Pegue! O louco! Ixi, apeteceu! Bom, pessoal! Então é isso aí! Mais um pouquinho aí do jogo! Quem sabe a gente possa trazer aí um outro gameplay! Então é isso! Vamos ficando por aqui! Até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!